Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Apresentando, pessoal, a minha mãe para vocês. A torta de sardinha. Isso, minha mãe vai ensinar a gente, pessoal, a gente está fazendo uma torta de sardinha. Mãe, o que nós vamos precisar é de 500 gramas. 500 gramas de farinha de trigo. Um ovo. Tem que picar com um jeito para não cair casca. Isso. Perfeito. Agora, pessoal, meia colherzinha de tempero alho e sal. Pessoal, é a torta mais fácil de sardinha que vocês já viram. Aí, pronto. Pessoal, isso aqui, ó, é para vocês estarem conhecendo a minha mãe. Duas colheres de óleo. E tem uns gatinhos. Minha mãe também gosta de gatinho, igual eu. Mais bonito, cada um mais bonito que o outro. Meia colher de sopa de manteiga rasa. Bem rasinha, tá bom. Aí. Pessoal, olha que receita prática. Só dar o ponto agora com... Misturando e dar o ponto com leite, pessoal. Vou abrir a latinha de leite aqui. Espera só um minutinho. Pessoal, olha que bênção. Essa receita aqui, ó, é uma receita muito econômica e saborosa. Pessoal, meia tampinha, viu, de fermento para bolo. Tá? A minha mãe está usando essa aqui, ó. Freshman. E agora, mãe? O que você vai fazer? Agora um copo de leite. Isso, pessoal, um copo de leite para dar ponto. Lagoinha. Copo Lagoinha, que todo mundo tem. Olha que massa fácil de fazer. E eu já fiz até para vender no bar. Isso. E era o lanchinho que a mãe fazia para a gente quando era mais jovem. Torta de sardinha. Fez até no noivado da minha irmã mais velha. Vai precisar de mais leite, mãe? Ou água? Não vai ser leite mesmo, mas meio copo. Porque um copo só não deu. É, deixa eu pôr o pincel. Tem que pôr os pouquinho. Aí, como é torta, não pode ser muito mole. Não pode. Pessoal, a forma já está untada, viu? A gente já deixou a forma untada. Isso aqui, irmã, você já sabe. 500 gramas de trigo. Aí, pessoal. 500 gramas de trigo, um ovo. Um ovo. Uma colher de fermento. E coloca uma colher de manteiga. Duas colheres de óleo, né, mãe? Duas colheres de óleo. E meia colherinha de tempero. Depois, mais um leite. Fiz mais um leite aqui, mãe. É porque ela tem que ficar um pouquinho mais macia. Aqui, pessoal, minha mãe já... Ela vai ficar mais mole pro maçã. É, eu vou... Nós vamos estar fazendo ela mole, não, mãe? Que ela já abriu na massa, mole? Na forma? Ela abria na forma. É. Deixa eu amassar. Gente, eu vou amassar. Eu vou amassar aqui pra minha mãe, pessoal. E já volto. Espera só um minutinho. Pessoal, enquanto eu tiver amassando a massa de torta aqui, porque é mais pesado pra minha mãe, né? Porque a gente tem que estar ajudando os idosos, né? Ajudando a mãe da gente. No que pode. Ela também chamou de velha, mas não sou velha, não. Só 73 anos. Não, pessoal, ela não é velha. Ela é vivida, né, mãe? É vivida. Aí, pessoal, ela vai picar a cebola. Quer dizer o quê? Ela vai chorar, né? E a gente vai ficar só na alegria massa. E vai chorar ela, porque ela é chorona. Tá vendo? Então, pessoal, ela vai estar picando a cebola aqui pra colocar na torta. Aí, vai misturar só cebola, molho e sardinha. E você tá colocando na torta e levando pra assar. E aí, mãe? Agora a gente vai colocar na vazia a sardinha. Que tem que amassar ela também na roupa. Mas aí, a gente tem que ter a roupa. Pessoal, cozinhar, né? Dá esses beôzinhos aí, ó. Dá uma sujeirinha, mas em compensação a fartura que tá trazendo pra dentro de casa. Ô, mamãe. Né, mãe? Tem que amassar bem a sardinha, assim, ó. Amassa a sardinha, pessoal. Olha quem que tá no vídeo aí, pessoal. Olha quem gostou. Olha a nenenhazinha linda aqui, ó. A melissa, pessoal, a minha sujeira. É minha neta, minha netinha pequenininha. É colada com a mãe. Se deixar, larga a mãe dela pela minha mãe. E agora, mãe? Se mistura cebola, né? Agora nós misturamos cebola. Olha a cebola, pessoal. Minha mãe ama cebola. E é ótimo pra saúde, viu? Mãe tá com 73 anos, dá um banho em um monte de... Gente, aí que eu não gosto de cebola. Eu saio com elas e acham que eu sou irmã da Lucimara. Eu faço toda a vida. Mas mesmo ela fala isso mesmo. Só um pouquinho de tempero, mãe. Quanto menos sal pra senhora, melhor. Olha o temperinho, pessoal, que eu fiz pra minha mãe. Que beleza. Olha aqui, temperinho caseiro, alho e sal. Já deixa prontinho. Ela não tem que sofrer, né, mãe? É, ué? Não gosto de amassar malho na hora. Muito que atrasa. É. Ó, já misturei aqui. Ó. Agora eu vou colocar o molho de tomate. Vou só dar um pause aqui pra minha mãe abrir, pessoal. De molho de tomate. Pessoal, um pacote de molho de tomate. Minha mãe tá usando a marca predileta. Eu não sei em qual estado aí que tem, pessoal. Mas eu acho que no Brasil inteiro tem predileta, né, mãe? O molho de tomate daqui que a gente faz pra poder pôr no macarrão. Aí, ó, pra pôr ele todo. Nem massa de tomate não, pessoal. É molho de tomate já pronto. É molho. Por isso que não afoga. Porque o forno vai fazer a função, né, de estar assando. Aí mistura bem mesmo. Aí, pessoal, que privilégio que vocês estão tendo de conhecer a minha mãe. 73, ó, tá dando, ó. Cozinheira de restaurante. Aposentei e fazia comida de restaurante. Ai, mesmo, só. Fala aí, os restaurantes só trabalhou. Mãe, Tia Pira. Restaurante, Tia Pira, Escaramujo. Aí, quem sabe que seja da idade da mãe aí, ó, lembra desse restaurante. Dá na Praça Raul Soares. Aqui em Belo Horizonte, no Praça Raul Soares. Aí, quem sabe algum de vocês aí, ó, tem idade aí paralela aí que frequentava esse restaurante aí. E aí, minha mãe que era cozinheira lá, ó. Ó. Né, boy? Cozinheira mesmo. É. Sai de lá aposentada. Mas tá bom, Márcia. Tá bom? Gostou, pessoal? Olha que bonito ficou o molho da minha mãe. Minha mãe é experimente, pessoal. Olha aqui. Nem precisou de afogar. Nem nada. Agora, mãe, senhora vai morrer. Pode até provar. Prova pra você ver. Sim, Márcia. Hum. Se acha que você... Ô, Mel, você vai aposimentar? Não. É, não? Pessoal, ficou tão gostoso. Não precisa nem de assagem. Tão bom que tá. Só... Não. Só o fã. Não quer poder passar no pão. Pessoal, pode fazer na casa de vocês. Eu garanto vocês que vocês não vão se arrepender. Porque depois eu vou falar o cálculo de quanto que custou isso aqui. Porque o nosso canal é canal de economia, né? Não. Cobertura que tem uma bonecona. Ah, terno. Tá. Aí, pessoal, agora a montagem. Nós temos a forma montada. Quer que eu pegue a outra, mãe? Ou essa aí? Essa aí, né? Essa aí é melhor. Pessoal, essa forma aqui, ó. De quando eu era criança. Quando eu entendi por gente essa forma, já fazia bolo pra mim, né, mãe? Seu bolo de 15 anos foi feito aqui. Aí, pessoal, as histórias. Vocês conhecendo as histórias, né? Da Lucimara aí no canal. Aí, com a minha mãe. Aí, agora, mãe. Olha aqui, meu. A vovó. Fala com o pessoal aí que você ajuda a vovó. Agora nós vira a massa. Deixa eu só proteger seu molho ali pra não cair, mãe. Põe aqui no cantinho. Ai, não. Ó, tão virando a massa. Ó, tia, eu tenho que beber leite com um toque. Tá, daqui a pouco. Pera aí, a tia vai pegar leitinho com um toque pra você. Pera só um minutinho, tá, meu? O leite tá na geladeira. Aí, pessoal. A minha mãe fazendo quitando pra netinha dela com 73 anos. A avó tem que deixar umas marquinhas bonitas pros netos, né? Nossa, aquela torta de sardinha que a minha avó fazia. Ficou na minha cabeça. Aí, tá vendo? É assim que funciona, pessoal. Né, mãe? É, uai. E você tá lembrando de quando eu fazia que você era pequena, né? Pessoal, ela fez até pro naivado da minha irmã mais velha. A torta de sardinha fez tanta. Nossa, foi bonito demais aquilo, viu? Colocava na caixa o salgado. Salgado não, não, pessoal. Toda a sardinha cortada. A gente cortava pra fazer salgado. Aí, ó. Agora é só espalhar. Olha, espalhou, pessoal. Agora vai pôr o molho por cima. Não é no meio, não é por cima. Aí, ó. Espalhou bem espalhada. Pra não ficar um lugar mais alto que o outro. Olha o capricho, pessoal. Pessoal, a forma, ela tá assim. Porque ela tem 30 anos, 35 anos. E eu tenho 47. 47, pessoal. Isso aqui é de quando eu tinha 8 anos de idade. Quando eu comecei a entender por gente. Já existia essa forma. É onde quem ama cuida mesmo, né, pessoal? Olha aí. Tô até lembendo a massa. Tô gostosa, tá? Agora, mãe, e aí? Olha, Mel. Mel, a vovó faz a tarde. Mel, pega uma colher aí também. Aqui, mãe. Olha a colher da sardinha. Aqui, ó. Pô. Aí, pessoal. Olha o capricho. O forno já tá esquentando, viu, pessoal? Tia, faz leite com o Todd pra mim? Faço, pessoal. Tem que fazer um leite pro Todd pra uma sobrinha aqui, ó. Que vai dormir comigo com a vovó hoje, né, meu amor? Tô aqui. Gente, ela já fez vídeo no nosso canal. Quem lembra dela? Mel, fala. Seu nome é Melissa. Melissa. Eu tenho 4 anos. Gente, 4 anos. Você sabe cantar. Dança. Dança. Ela é uma princesa do Senhor. Eu ensaiei pra minha mãe ontem. É, cantou música do Dia das Mães. Não foi, Mel? Eu tinha até se escreveu meu nome, pessoal. Eu escrevi meu nome sozinho. Ah, e ela sabe falar inglês? As cores em inglês. Mel, qual que é a cor laranja em inglês? Laranje. Oranje. Oranje. Mel. Mel, qual que é a cor verde em inglês? Green. Green. Pessoal, nem eu sabia. Ela sai de green. E azul, Mel, em inglês? Blue. Blue. Pessoal, fala a verdade. É Deus que deu esse dom de inteligência pra esses meninos de hoje em dia. Tá vendo? Eu falo hoje. Eu falo hoje. Hoje? Como é que é hoje em inglês? Não sei. Não sei, né, tia? Aí, pessoal, não sabe. Aí, pessoal, olha a torta da mãe aí, ó. Perdemos o fogo aqui, mas o vídeo aqui foi muito rico. Hoje que vocês conheceram os dotes culinários da cozinheira do escaramujo e do tia Pira, né, mãe? Caramujo e da praça Raul Soares. Os caramujo, pessoal, o restaurante ficava ali na praça Raul Soares. Quem mora aqui em Belo Horizonte, ninguém, tem ninguém que não conheça a praça Raul Soares. Vai fazer o leite com toque. Acabou. Pessoal, acabou. Vamos sair daqui a pouco, a gente volta com a torta pronta, finalizando o vídeo abençoado para o nosso canal. Vai fazer o leite com toque. E o leite com toque, Isabel, né, pessoal? Agora calculando. Sardinha, 4 reais. Meio pacote de trigo, que eu comprei de 2,80, 1,40. Um ovo, vamos calcular aqui, 1 real. Então, vamos contar aqui, 4, 5, 6, 6, 50, né? Vamos contar aqui, mais 1 real de leite, 7,50. 50 centavos do fermento, vamos contar aqui, 8 reais. Pessoal, uma torta maravilhosa aqui, que nós vamos estar postando para o nosso canal. Vai, pessoal. Mãe, manda um abraço para todo mundo aí, ó. Um abraço para todo mundo. E faça que vai gostar. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Minha mãe chama Balmilho, hein, pessoal? Balmilho. Só quando eu comprar sorvete de Balmilho, eu lembro de mim. Vocês nunca vão esquecer da minha mãe. Toda vez que vocês veem um sorvete ou um bolo, vai lembrar da minha mãe. Tchau. E da Mel, né, pessoal? Tchau. E da Melissa. Minha neta linda. Tchau. Pessoal, olha o resultado do lanche. E a mãe já está ali debustando, ali. Olha ali, ó. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Que torta maravilhosa. E aí, mãe, então dá para ver aí, gente? Olha que delícia. Está bom demais, viu? Olha. Uma coisa barata. Saborosa, né, mãe? Viu? Está tão bom que eu estou comendo demais. Aí, pessoal, façam, curte, compartilhe, se inscreve no nosso canal aí, pessoal, mãe, ó. Ó, dá até para ganhar dinheiro, viu, gente? Não dá? Eu já ganhamos dinheiro com isso. Pessoal, aí a gente aproveitou o forno, né? Porque a gente tem que sempre fazer com a economia. Para que ligar o forno fazendo somente uma torta, né? Para que ligar o forno fazendo somente uma torta, né? Se você pode fazer umas rosquinhas. Aí, eu fiz aqui, pessoal, aproveitando o forno da mãe aqui, né? Para ter umas rosquinhas em casa. O forno é grande. O forno é muito grande. Né, mãe? Aí, eu fiz três formas de uma vez só. É. Dois biscoitos e um de torta. Biscoitinho de laranja, pessoal, que eu já ensinei no nosso canal aí, ó. Maravilha, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Uma maravilha, viu? Aí, pessoal, gostou, curte, compartilhe, ó. Foi um privilégio de poder apresentar vocês a minha mãe. E nada melhor do que fazer, né? Um dos pratinhos dela que ela fazia para nós quando era mais novo. Torta de sardinha, pessoal. Vai, pessoal. Dá tchau aí, mãe. Tchau, tchau. Vai, pessoal. Beijo para todo mundo. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal.